Bom, como derrotar o Goz gigante de fogo, isso que eu vou ensinar pra você aqui agora, jovem Helder. Antes de mais nada, se curtiu, se gostou, deixa o gostei aí que vai ajudar muito o canal, cara. E compartilha o vídeo também, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho pra ficar sempre ligado aí em todo o conteúdo do canal aqui do Dead. E seja muito bem-vindo aí ao canal, quem quer falar é o Dead e bem-vindos aí ao canal Games Free. Vamos lá, sem enrolação, sem demora. Bom, a primeira etapa aqui, meu jovem Helder, você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que derrotar aqui a primeira forma aqui, né, do Goz gigante de fogo, ok? Pra que você consiga fazer a segunda etapa e tá ativando o glitch, ok? Cara, a gente vai domar a fera e vai deixar ele aqui calminho, calminho, ok? Como você viu aí no começo do vídeo, cara, é bem simples de fazer, beleza? A primeira forma dele aqui, não dá muito trabalho, simplesmente tente se aproximar, né, quando ele fizer essa bola de fogo. Corra para os lados ali com o cavalo ou, né, corra bastante e tente se aproximar aqui do pé dele esquerdo, cara. Do pé dele esquerdo, onde tem uma corrente. Quando você quebrar uma corrente que fica prendendo o pé esquerdo dele, ele vai ficar um pouco mais fraquinho. Então você vai cacetar ele, velho, até ele cair. Ele caindo assim que você derrotar aqui a primeira forma dele, jovem, olha só, beleza? A primeira forma dele, eu vou deixar vocês, né, vendo aqui a ceninha. Enquanto isso, a gente vai conversando, beleza? Na próxima etapa, eu vou cortar a ceninha depois. Então a gente já vai fazer um processo bem mais rápido, cara. Então fica no vídeo até o final, que é pra você entender muito bem o que você vai fazer, ok? Eu sei que muita gente aí, né, já passou o blouse sem dificuldade, né? Eu achei um blouse bem tranquilo, ok? Eu tô fazendo isso só simplesmente pra mostrar pra você aí que tem como você fazer um gritzinho em cima dele. E pode ajudar você aí que talvez esteja com dificuldade, até mesmo você que não tem muita evolução pra poder tá derrotando este blouse. E você precisa tá passando aqui nesta área pra poder chegar, né, na área lá do dragão, ok? Então, cara, se liga aí, né, após passar essa ceninha aqui, é bem top, né, velho? Esse gigante que é bem top aí, né, olha só, ele põe chamas ali na própria perna, cara. Ele faz praticamente um sacrifício, né, pra poder ficar mais forte, podemos dizer assim, cara. Olha, olha, o olho, o gigante olho aqui de sauro, ok? Não é o sauro do Senhor dos Anéis, mas aí é um olho gigante, ok, jovem? Então vamos lá, cara. Segunda etapa, velho, simplesmente você vai deixar aí o grandalhão e vai correr pra cá, velho. Pra baixo, sentido, o portão que você entrou, ok, galera? É aqui que você vai conseguir tá fazendo aqui o glitchzinho, cara. Venha até esta ponta e pule de dois saltos até cair aqui nesta plataforma e voltar pela corrente que você veio, beleza? A gente bugou ali praticamente a entrada que está fechada ali do bus, ok? E saímos fora dela e voltamos aqui até o checkpoint, ok? Sente-se na fogueira e novamente aqui, cara, terceira etapa agora, volte e entre aqui novamente, velho. Novamente aqui na porta aqui do bolso gigante de fogo, você vai notar que ele está com o sangue completamente cheio, jovem. Mas calma aí, velho, calma aí, não se desesperem. Não se desesperem que a melhor parte vem agora, ok, Eldenlord. Então, velho, nesta parte aqui agora, você vai ter que fazer o seguinte. Novamente, derrube novamente o grandalhão, cara. Arranca aí a metade da vida dele, novamente. Beleza? Que vocês vão ver o glitch acontecendo, o que vai acontecer após vocês estarem arrancando ali a metade da vida dele e fazer ele passar para a segunda forma novamente, velho. Vocês viram que a gente voltamos, né? Bugamos lá a porta de entrada e voltamos até a fogueira, sentamos e voltamos até aqui e ele está com a vida cheia, ok? Então, cara, a gente vai simplesmente vai ter que fazer isso, né, arrancar a vida dele aqui novamente, beleza? Então, cara, talvez você ache um pouco mais difícil, mas ele é bem tranquilo de passar essa primeira forma dele. A segunda forma dele é mais apelona, ok? Pronto, galera, pronto. Vou cortar a ceninha aqui agora, né, derrubada aí, né, novamente aí, mais uma vez, é a primeira forma do boss. Então, vamos lá, cara, agora sim, agora sim, olha só, olha só, não se assuste, velho, não se assuste, agora sim o glitch vai acontecer e aconteceu, cara. Aconteceu, olha só, fera domada, cara, aí o grandalhão está paradinho, velho, paradinho, paradinho, como se ele não estivesse vendo você, ok? Então, cara, após a gente ter feito aquilo, né, ter bugado a entrada lá da área aqui do boss, né, ter saído e voltou novamente, ele recuperou a vida, mas a gente arrancamos de novo. E agora sim, cara, lembrando que a gente saiu, né, dele quando ele passou para a segunda forma e fazendo isso voltamos aqui, ele passa para a segunda forma novamente e fica paralisado, cara, olha só. Totalmente paradinho, não faz nada com você, velho, simplesmente você ir finalizá-lo, ok? Finalizá-lo aí com toda a tranquilidade do mundo, velho. Então, cara, espero que vocês tenham curtido, vou estar finalizando ele aqui agora, mas, cara, se curtiu, se gostou, deixa o gostei aí, compartilha o vídeo, cara, e faça parte do canal, beleza? Você é sempre bem-vindo aí, beleza, jovem? Você é muito bem-vindo ao canal, um salve a todos os inscritos do canal, aos novos inscritos também. A gente está sempre trazendo conteúdo aqui de qualidade, buscando sempre melhorias aí e ajudar a todos vocês, beleza? Logo, logo, vamos estar continuando aqui todo detonado, velho, todo detonado, 100%, muitas coisas que eu não passo aqui nas dicas, vou estar passando no detonado, ok? Quero estar passando muitas dicas aqui primeiro, antes de estar seguindo com o detonado, beleza? Então, você que está acompanhando o detonado aí, pode ficar tranquilinho que a gente vai estar continuando, beleza, jovem? Olha só, já está praticamente morto, velho, morto aqui não faz nada, 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 cara, o cara está paradão, mano. Paradão, 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 está igual a estátua, cara, olha só. Bom, está parecendo ali que está com dor de barriga, cara, o cara está paradão mesmo, velho, não faz nada. Então, somente você vir aqui, finalizá-lo, ok? Receber aí a lembrança aqui do Bozo Gigante de Fogo. Aí, é só correr para o abraço, meu jovem Elden Lorde, cara. Então, é isso aí, cara, o vídeo foi esse, já expliquei o glitchzinho aí, bem tranquilo, cara. Espero que vocês tenham entendido, qualquer coisa, comente aí no vídeo. Então, eu vou ficando por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, jovem Elden, até a próxima e fui!